É um ambiente de cura, é um ambiente de manifestação do reino de Deus Que nesse momento do louvor você possa crer também que você pode ser curado enquanto você canta Enquanto você declara o Senhor, enquanto você louva a Ele, Ele pode tocar em você nessa noite O Espírito Santo está se movendo nesse lugar, então creia Enquanto você declara o Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui A presença dEle está enchendo esse lugar nessa noite Então creia que Ele pode tocar na sua vida, creia que Ele pode curar você nessa noite Creia que Ele pode libertar você de qualquer vício Creia que Ele pode libertar você de qualquer cadeia que você está nascendo ou loucada Creia que Ele pode liberar um milagre na sua família enquanto você o adora Enquanto você levanta a sua voz em Deus ao Senhor Vamos declarar mais uma vez Santo Espírito, Ele Pega a sua voz e adora a Ele Senhor É o desejo do meu coração Senhor É o desejo do meu coração Senhor Senhor, o teu amor me arrebatou O meu desejo é estar contigo pra sempre Contigo pra sempre Então traga-me pra mais perto Então traga-me pra mais perto Eu quero conhecer meu coração Que o amor é conhecido, sim De tudo que já provei Eu quero conhecer teu coração Eu quero conhecer meu coração Senhor, o teu amor me arrebatou Me arrebatou O meu desejo O meu desejo é estar contigo pra sempre Contigo pra sempre Então traga-me pra mais perto Leva-me pra mais perto Eu quero conhecer meu coração O teu amor é tão mais doce De tudo que já provei Eu quero conhecer meu coração Eu quero conhecer meu coração Teu amor é tão mais doce De tudo que já provei De tudo que já provei Eu quero conhecer meu coração Eu quero conhecer meu coração Eu quero conhecer meu coração Teu amor Teu amor é tão mais doce Teu amor é tão mais doce